A gente não me gosta da xamato, 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 Amém. Não sei qual, por acaso, derrubou o morango do meu coração. Agora sou, por favor, o meu coração acostumbrado ao meu coração. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu amor? Se tu me dices no, digo o que puedo ser de outra mulher, a outra mulher. Eu sei que se me das uma oportunidade de poder obtener a luz para poderte amar, para poderte dar todo meu coração. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu coração. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu coração. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu coração. E a buscar outra melhor que me compreenda, que sepa querer e amar sin condición. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu coração. Com meu coração, onde sigo já me amando de ver o meu coração.